Diretamente dos estilos em Sena TV, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, no ar, o melhor game das tardes de domingo. Duas equipes, cada uma com quatro participantes, passarão por provas e desafios de tirar o fôlego. E a equipe que vencer levará para casa um iPhone 15. E aí, legal né? Vamos começar?